O jornalismo da Record TV conseguiu com exclusividade irmãos do irmão do jogador de futebol, imagens do irmão do jogador de futebol do Milan, Lucas Paquetá, segurando um fuzil durante uma festa no Rio de Janeiro. O rapaz, que também é jogador, não foi preso. O homem sem camisa exibe um fuzil e tem uma pistola na cintura. Ele é Matheus, irmão de Lucas Paquetá, meio campo que trocou o Flamengo pelo Milan da Itália. Todos que aparecem no vídeo, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, são investigados pela Delegacia de Combate às Drogas do Rio. Matheus Tolentino de Lima, de 24 anos, também é jogador de futebol. Teve passagens pelo Tombense de Minas Gerais, pelo Havaí de Santa Catarina e até pelo Monza da Itália. No vídeo, um dos homens está vestido com a camisa do Milan. Atrás, o nome e o número de Lucas Paquetá. De acordo com as investigações, a festa registrada na imagem aconteceu em uma comunidade do Catumbi, aqui na região central do Rio de Janeiro. Matheus Paquetá pode responder por porte ilegal de arma de uso restrito e associação ao tráfico de drogas. Esse especialista em armas disse que Matheus está com um fuzil HK de fabricação alemã, modelo G3, calibre 7,62. Chega a disparar 600 tiros por minuto, com alcance de 4 quilômetros. Ele também porta uma pistola Glock, de fabricação austríaca. O homem com a camisa do Milan exibe um fuzil AR-15, que tem quase o mesmo poder de fogo do modelo G3. As armas que a gente vê no vídeo, elas aparentam ser armas verdadeiras. Nós tentamos encontrar Matheus no condomínio onde ele mora no Rio. Você sabe se ele está em casa? Não, ele não está não. A assessoria de Lucas Paquetá informou que ele não sabia do vídeo em que o irmão aparece com armas e garante que Matheus não tem ligação com a criminalidade. Na mesma nota, Matheus negou o envolvimento com o tráfico de drogas e considerou o vídeo uma brincadeira de mau gosto.